Boa tarde, internautas do canal Moisés Macedo, telespectadores da TV Ivaldo Ceará. Vou mostrar para você a imagem histórica aqui da Catedral de Limonha do Norte. E aqui à minha direita ficava a Penção Lucas, onde foi hospedado o lindo Ferreira Lampião. E no Largo da Igreja foi oferecido um jantar para 42 cangaceiros. Essa aqui é uma praça famosa, a praça principal da cidade, a Praça José Austerno. Conta-se a história que houve uma briga entre Getúlio Chaves e o quadro da Celina Raiz. O quadro da Celina Raiz proibiu o namoro aqui no pátio da igreja. E aí Getúlio Chaves estava namorando. E a Celina Raiz, quando percebeu, tirou a patina e saiu no bufete com Getúlio Chaves. Aqui é a praça renovada, a Praça José Austerno, ali na frente fica os Correios. Então essa é a Limoeiro Moderna. Essa aqui era a casa paroquial do antigo padre, a Celina Raiz. Ficava aqui ao lado da igreja Matriz, Nossa Senhora da Conceição. Aqui ao lado fica a Academia de Moerenses de Letras. A Academia dos Escritores Moerenses se reúne aqui, nesse prédio. Estamos na Francisco Remígio, uma rua também muito antiga, onde fica o Liceu de Artes e Ofícios de Limoeiro do Norte. Aqui uma pequena capela construída ao lado do Palácio Episcopal. Esse palácio foi construído justamente para recepcionar o primeiro bispo de Limoeiro. O bispo Dom Aleriano Matos. Após a construção desse palácio, aí sim, foi consagrado o primeiro bispo de Limoeiro, Dom Aleriano Matos. E aqui é outra igreja histórica, que é a igreja de Santo Antônio. Fica um pouco antes da igreja Matriz.